Vamos acionar ele, o repórter Albert Silva, que chega trazendo os destaques do setor policial. Nós vamos falar sobre o caso de roubo, né, dessas duas, dessas jovens aí, garotas de programas, aqui em Três Lagos, que ganhou repercussão. É isso mesmo, não é mesmo, Albert? Oi, Israel, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência, uma excelente sexta-feira aí, pra audiência que acompanha o nosso RCN Notícias dessa manhã. Pois é, Israel, um caso que chamou muita atenção, né, nas últimas horas, em todo o país, né, sobre o que aconteceu aí, né, com essas garotas aí. Uma jovem, começa a história, começa a seguinte, ô Israel, uma jovem de 24 anos, ela acionou a Polícia Militar aqui de Três Lagos, ela registrou um boletim de ocorrência dizendo ter sido vítima de estupro e roubada após marcar aí um encontro pela internet, por meio aí de um site. O encontro foi na residência dessa jovem, que fica aqui na Avenida Filinto Miller, em Três Lagos. Lá havia outras quatro amigas, no entanto, de acordo com a vítima, quem agendou o encontro foi um homem, né, com o nome de André, e quem compareceu ao local teria sido Herbert, né. Então, André e Herbert foram até esse local aí. Durante a relação, o suspeito teria mostrado aí, ô Israel, um facão, viu, e ameaçado essa jovem, né, que é a garota de programa. Com medo, ela disse que continuou aí no quarto, né, até terminarem a relação. Depois, ela percebeu que uma outra pessoa tinha entrado dentro desta residência, rendido as amigas que estavam em outro cômodo. Imagens do circuito inteiro de segurança, né, que nós estamos mostrando aí, registraram aí o momento em que os dois homens estavam na sala, e um deles armado, ambos começaram a roubar os celulares e dinheiro das vítimas. Portanto, elas foram até a delegacia e registraram aí o boletim de ocorrência. Ontem, Israel, a nossa equipe de reportagem entrou em contato com, e conversou com o delegado Carlos Antônio Nunes. Ele é titular da delegacia de Boituva, onde os dois lutadores, eles acabaram sendo presos, viu. Ele contou que após receber informações sobre esse caso aqui, que aconteceu entre as lagoas, as equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar do Estado de São Paulo, passaram a monitorar a rodovia, rodovia é essa, rodovia Presidente Castelo Branco, quando eles chegaram na praça de pedágio, né, que fica próxima a Boituva, e só foi feito o cerco dos policiais e a dupla acabou sendo presa. Pode ser que hoje, né, tenha uma audiência de custódia da dupla, né, que está agendada para hoje por volta aí da 1h30min em Boituva. No carro que foi utilizado na fuga, os policiais encontraram, olha só, 24 celulares e o valor de R$ 3.200,00 em dinheiro. O Ebert, né, ele não possui passagem criminal, o André já responde por violência doméstica. A delegada Letícia Móvis, que é titular da Delegacia de Atendimento à Mulher aqui em Três Lagoas, ela abriu um inquérito, ela vai apurar aí esse caso, e esses suspeitos deverão ser transferidos para Três Lagoas ainda hoje. Então, se vive uma expectativa para que os dois venham para Três Lagoas e ficam presos aqui. Vão responder aqui em Três Lagoas. E só lembrando, Israel, só mais um detalhe, que não foi esse caso, né, essa prática de roubo e também de furto, não só aconteceu aqui em Três Lagoas, aconteceu em outros municípios em que a polícia também está apurando para ter mais detalhes. Mas o fato é que ontem eles foram presos pela Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo, na Praça de Pedágio de Boituva, portanto, estão presos na carceragem da cidade de Boituva. Deve estar vindo para cá nas próximas horas para ficarem presos, em definitivo, aqui em Três Lagoas. Daqui a pouco nós vamos conversar com a delegada, né, da Delegacia de Atendimento à Mulher, a Letícia Móvis. Ela vai estar trazendo mais detalhes sobre esse caso, Israel, e a gente volta falando mais aí sobre esse caso que tomou uma repercussão aí nacional com relação a esses dois aí que acabaram vindo aqui para Três Lagoas, acabaram aí cometendo estupro e roubo a essas garotas de programa aqui no nosso município, Israel. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto